PINCELADAS DE ARTE Distribuição Sinapse A flagelação é uma das obras mais enigmáticas e conhecidas do artista do Renascimento, Piero della Francesca. Pôncio Pilatos, procurador romano da província de Judeia, acabou de lavar as mãos para que ninguém o possa considerar responsável do que está prestes a acontecer. Jesus Cristo, seminu e amarrado a uma coluna, tem o olhar perdido, enquanto dois verdugos estão prestes a chicoteá-lo. Talvez já saiba que a morte está próxima. Um quinto personagem de costas para o espectador contempla a tortura. O fato de ele usar um turbante leva a crer que é turco. O artista não quis representar a autêntica flagelação de Cristo, mas aproximá-la de seus contemporâneos. Por isso, o cenário é renascentista. No rodapé que está sob a cadeira de Pilatos, aparece a assinatura do pintor. Obra de Piero de Borgo Sansepulcro. Antes, dissemos que era um quadro enigmático. Mas que mistérios guarda? Observemos a outra metade do quadro. Quem são aqueles senhores e o que fazem ali? Segundo uma hipótese, esses três personagens poderiam representar o arrependimento de Judas por sua traição a Jesus Cristo. Mas, se é assim, onde estão as trinta moedas? Outra teoria diz que poderiam ser contemporâneos do pintor, coisa bastante habitual nas obras religiosas daquele tempo. A resposta, talvez, estava na moldura do quadro, que já não existe mais, onde se podia ler uma inscrição que dizia Convenerunt in uno, isto é, se fizeram um, se uniram. Mas quem se uniu e por quê? Na cena da esquerda, vê-se como os inimigos de Cristo se uniram para flagelá-lo e mortificá-lo. E na cena da direita, que corresponderia à da época do pintor, vemos os três personagens enigmáticos que simbolizam os governantes da Itália. Também se unem, nesse caso, para vencer os inimigos de Cristo, que naquele momento eram os turcos. Isso explicaria o porquê de um turco contemplar a flagelação de Cristo. A presença desses três indivíduos em primeiro plano e tão grandes teria sido impensável durante a Idade Média, porque naquela época as dimensões indicavam a importância dos personagens. No Renascimento, isso mudou, porque os artistas começaram a utilizar as leis da perspectiva. Portanto, se estão em primeiro plano, é normal que sejam maiores, ainda que sejam personagens não tão importantes como os da outra cena. Piero de la Francesca foi um mestre da perspectiva. Reparem de que forma confluem as linhas em um único ponto de fuga, situado ao lado do verdugo, à esquerda de Jesus. Observemos agora mais alguns detalhes. As duas figuras centrais de cada cena são a de Jesus e a do jovem. Os dois estão à mesma distância da coluna central, ainda que não pareça. E os dois têm os pés em uma posição similar, o braço esquerdo dobrado e o olhar perdido. Seus acompanhantes também estão em posições muito parecidas. Como podem ver, tudo nesta obra está calculado até o último detalhe. O pintor queria que percebêssemos que sua época e a de Jesus tinham muitas coincidências. Obrigada, Piero de la Francesca, por essas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com a flagelação na Galeria Nazionale delle Marche di Urbino, na Itália. E associação na Galeria. E associações na Galeria naviesr diferentes.